Olá, amoras e amores, espero que vocês estejam bem. Amanda Rodrigues aqui e hoje eu vim para a gente se inspirar sobre rituais que a gente pode fazer ao longo da semana do eclipse. E eu começo trazendo, gente, que na realidade já recebi orientações ao longo dos meus estudos de que não é indicado a gente fazer grandes rituais na noite dos eclipses. Por quê? Porque algo está sendo ocultado. Então todo o nosso poder de magia, de ritualística, acaba sendo diminuído, ocultado de fato. Eu gosto muito de trazer que o eclipse é um movimento, lógico, ele é um grande catalisador de transformação, ele coloca a gente mesmo, ele realinha o nosso caminho, realinha o nosso destino, coloca a gente literalmente na linha e é um convite para que a gente possa contemplar esse movimento, não só astronomicamente falando, mas também no nosso interior. Afinal de contas, o céu e a terra são um grande espelhamento. Então algo está sendo eclipsado no céu, significa que algo está sendo eclipsado dentro de nós e o papel da sombra, o papel desse algo que está sendo oculto é para que a gente possa justamente enxergar algo, algo está sendo revelado. Faz sentido isso para vocês? Então, para mim, o maior ritual que a gente pode fazer ao longo da semana dos eclipses é justamente a meditação. Eu trouxe aqui um cristal chamado selenita, que ele funciona como um grande purificador. Ele serve justamente para limpar o nosso corpo físico e energético. Então meditar com o cristal, com a selenita, proporciona para a gente todo esse movimento de limpeza, de purificação, de expurgo, que está obstruindo justamente de se conectar com a fonte, de se conectar com a nossa sabedoria, de se conectar com a nossa maestria, de se conectar, confiar na nossa intuição. E no próximo dia 8 de abril, a gente tem o eclipse solar no signo de Ares. A gente tem a oportunidade de justamente ganhar consciência e clareza sobre o nosso ego, a nossa identidade, a nossa individualidade, os nossos limites, valores, como a gente se posiciona, como a gente vive a nossa autenticidade. E nesse momento, sinto que um grande ritual bem gostoso que a gente pode fazer também é se nutrir através dos nossos encontros, então das pessoas que estão ao nosso redor, das nossas relações, sejam elas familiares, afetivas, românticas, os nossos amigos, esteja próximo de pessoas que você sabe que te fazem bem. E se não, esteja na sua companhia, viva a sua solitude com amor e com prazer. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te inspirado, já que não temos tantas dicas assim de rituais ao longo desse momento. Qualquer coisa que a gente faça com atenção, com presença, com intenção e amor é um grande ritual. Então meditação para que você possa ganhar clareza do que está sendo revelado e estar ao redor das pessoas que você ama ou aproveitando da sua grande companhia são os melhores rituais que a gente pode fazer nesse período. Um beijo e até a próxima!